A polícia fechou o cerco em torno do assassino da estudante Sobe o TP Da estudante de veterinária de 21 anos Encontrada morta no último domingo Em uma trilha entre as praias de Paúba E Maresias, litoral norte de São Paulo Quatro pessoas são apontadas como suspeitas do assassinato Uma delas já foi presa ontem, em Ilha Bela Após atacar um casal de namorados Olha! Ao vivo é de polo, meu filho, notícia boa, vai lá Oi Siqueira, pois é, isso aí acabou de acontecer Porque na verdade, esse maluco, ele foi preso ontem à noite Na balsa, quando ele tentou atacar esse casal Principalmente a menina, beijar a menina à força Aí o namorado foi pra cima, a população também foi toda ali O pessoal que tava na balsa Ele acabou sendo detido e levado para a delegacia em Ilha Bela Que fica exatamente do outro lado, né? A balsa que faz a travessia São Sebastião e Ilha Bela Quando chegou em Ilha Bela, ele teria dito depois Pra um policial, um policial militar Que ele era o assassino da Júlia Rosenberg Ah, o policial tomou um susto Porque, a princípio, ele foi preso por essa, né? Essa ação que ele teve ontem com esse casal Aí ele contou isso O policial militar contou pro delegado de Ilha Bela Que imediatamente acionou o doutor Alexandre Bertolini Que está indo, nesse momento, para Ilha Bela Atravessando a balsa Na expectativa de pegar esse depoimento Se vai ser verdadeiro ou não Ele falou pro policial Mas será que agora ele vai confessar pro delegado mesmo? Se for, o caso tá fechado Seria um maluco aí que atacou um casal E que teria, no domingo, matado a Júlia Agora a polícia tem outros três suspeitos Um deles tem arranhões no peito Na altura aqui do pescoço Ele foi dito, né? Na verdade, acusado por moradores Prestou depoimento da polícia Já foi levado pra lá E disse que está à disposição da justiça Pra fazer a coleta Se precisar A coleta do esperma, né? Porque não se sabe ainda Essa garota foi violentada O outro É um rapaz Um homem de 43 anos Indicado também por denúncias anônimas Ele foi visto na trilha Seria um andarilho, segundo informações Na trilha correndo No exato momento que a polícia Diz que a garota foi morta Então, ele é um principal suspeito Um casal reconheceu esse rapaz Agora, a polícia procura esse rapaz também Já tem essa informação E o outro foi captado Numa câmera de segurança Essa câmera captou um momento Em que ele para na trilha A Júlia passa Ele olha a Júlia do outro lado A Júlia faz o retorno Volta pra... Vai pra Marisinha Está voltando pra casa em Paúba Ele fica acompanhando no olhar E de repente ele some do vídeo Então, há uma grande expectativa também Que pudesse ser ele A polícia não encontrou Não sabe ainda mais detalhes sobre ele Então, são quatro suspeitos E esse principal Foi preso ontem em Ilha Bela Que pode ser o autor do crime Ele teria confessado a um PM Que matou a Júlia Que coisa, né, Siqueira? A polícia está fechando o cerco Uma garota de 21 anos Veterinária Tem cidadania holandesa Que acabou morta Praticamente na porta de casa Por um vagabundo aí Possivelmente um maníaco sexual Ou um latrocínio Que matou, né Roubou pra matar Porque não tinha o tênis Levaram a bolsa E também o celular da garota Essas são as informações Na semana que vem A gente deve ter mais novidades desse caso Valeu, Siqueira Muito obrigado aí Por ter dado Essa notícia Que a gente conseguiu apurar Aqui em primeira mão Com o doutor Bertolini Que está lá em Ilha Bela Tentando a confissão desse vagabundo Brigadão Bom final de semana pra você, Siqueira Bom final de semana